Bom dia, bom dia! O vídeo de hoje vai para aquelas pessoas que gostam de tomar café, assim como eu. Todo mundo sabe, né? Quem acompanha o canal Pra Você Mulher sabe que eu gosto muito de café. E aquelas cafeteiras, que são mais simples, cafeteira elétrica, ela com o tempo vai juntando naquela mangueirinha, onde sai a água, os resíduos da própria água. E para fazer a limpeza na cafeteira, vocês vão ver que é muito simples e que o café vai ficar realmente com gosto de café, não vai ficar com gosto estranho, um gosto de água que precisa melhorar. Então, com a dica de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar e que vai pôr em prática pelo menos umas duas vezes no mês, né? Duas vezes no mês você pode fazer essa limpezinha. Depende muito de cada cafeteira e de como você usa, a frequência que você usa essa cafeteira. Então, tem gente que faz a limpeza a cada um mês, tem pessoas que fazem limpeza a cada dois meses, tem pessoas que fazem limpeza a cada 15 dias. Então, duas vezes ao mês. Você é que vai decidir essa higienização. Então, é muito simples e vamos ao vídeo. Gente, com o tempo, essa mangueirinha aqui da cafeteira, ela não vai ficando encardida, vai juntando os resíduos da própria água dentro dela e isso aqui pode modificar o gosto da água para você fazer o café. Então, eu vou ensinar a vocês como limpar, deixar livre de qualquer resíduo e que venha atrapalhar o sabor e deixar o gosto do café menos puro, no caso. Então, vamos lá, misturinha. Você vai encher o recipiente normalmente com a água na medida máxima dela, tá? Com a jorrinha praticamente cheia. Agora é a hora do segredo. Duas colheres das de sopa aqui dentro do compartimento da água. Isso aqui, gente, vai fazer com que solte o resíduo que fica dentro do recipiente e também na mangueirinha. Fecha e liga para fazer todo o processo como se estivesse fazendo um café. Então, vou ligar agora. Agora eu vou ligar e esperar que a cafeteira faça todo o processo de limpeza. Acabado o processo, aí você desliga, joga essa água fora e coloca a mesma quantidade de água sem vinagre agora, que é para poder enxaguar. Aí a água quente, você já aproveita, faz a limpeza da pia, não é que é bom colocar água quente dentro do ralo da pia. Aí agora você vai colocar água para enxaguar. Já não vai botar mais vinagre, tá bom? Pronto. Vou ligar novamente para fazer o processo para colocar a água aqui na jarrinha, né? e vai ficar limpinha aquela mangueirinha, não vai ficar mais com resíduo de água velha, qualquer coisa que atrapalhe o gosto do café. Olha a água como ficou bem limpinha, gente, que maravilha! Essa limpeza realmente ela é muito eficiente, muito eficiente mesmo. Então, o café agora vai ficar realmente com o gosto do café, não com o gosto de resíduo antigo na cafeteira, tá bom? Então a cafeteira agora está limpinha e também está higienizada, tá bom? Vou colocar novamente aqui a água na fia porque ajuda a desentupir, tirar gordura. Agora a minha cafeteira está limpinha e pronta para usar. Então, compartilha essa dica que eu tenho certeza que as donas de casa, as pessoas que gostam, dessas cafeteiras, elas vão gostar de saber dessa dica de limpeza, tá certo? Então, grande abraço, espero que vocês façam essa dica e coloquem aí nos comentários realmente que ficou limpinha. Essa dica é muito boa, muito boa mesmo. Então, vocês vão ver que realmente a cafeteira vai ficar bem limpinha e o gosto do café vai ficar bem mais puro. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas não esquece de compartilhar, tá bom? Porque eu tenho certeza que muita gente precisa dessa dica super simples e baratinha, tá certo? Então, quem chegou pela primeira vez aqui no canal, eu já quero agradecer e ao pessoal que é aí fiel e que sempre está acompanhando meu sincero agradecimento, tá bom? Deus abençoe vocês.